Mas um dos problemas é a afiação elétrica ali, ó É muito arriscado, então antes de você fazer um trabalho desse É muito importante que você fiscalize isso aí, ó Ó, não vai ter como levantar o basculhante por completo, ó Levantar o basculhante É... Olha lá se tem espaço pra levantar o basculhante Epa! Cuidado, cuidado Já aconteceu muito acidente, gente Por isso que a pessoa tem que estar de olho Olha aí, ó Porque se não der pra botar tudo no mesmo dia Mas também não tem problema com fiscalização, com essas coisas Aí agora o restante que dá só um pouquinho mesmo, ó A gente vai colocar aqui, ó Que tá... Vai dar tempo de botar pra dentro E aí... E aí... E aí... E aí...